No Redifes desta semana, você acompanha as ações, pesquisa e extensão das universidades de todo o país. Nós vamos aprender com os pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo a reconhecer onde está a química no nosso cotidiano. E tem também a análise da UFMG sobre as causas das queimadas na região metropolitana de Belo Horizonte. E tem novidade na Universidade Federal de Pernambuco, uma pista de atletismo pronta para receber competições internacionais. Tudo isso e muito mais no Redifes desta quinta, às 21h, pelo canal 15 da NET e no fcm.br barra tvcampus. Até lá!